4 criptomoedas para encher os cofres e ganhar muito dinheiro nesse ciclo de alta. Nesse vídeo eu vou mostrar algumas criptos que eu estou de olho, que tem uma grande probabilidade de subir e que eu já estou ganhando dinheiro. Fala, tubarão! Vamos para a primeira cripto aqui que eu estou de olho. É a criptomoeda PolygonMate, criptomoeda na qual eu tinha falado aqui para você, tubarão, algumas semanas atrás que eu estava de olho e que eu já sabia que iria decolar, porque ela é o principal projeto que vai ajudar a Ethereum a conquistar tudo que ela almeja conquistar nesse ano, no ano de 2024 e nos próximos anos. Então a criptomoeda PolygonMate é um projeto que visa escalar o projeto da Ethereum. E eu tinha falado que só faltava ela romper essa LITB e essa resistência aqui amarela que ela iria começar a decolar, porque olha só, tem uma resistência, teve um toque aqui, um toque aqui, um outro toque aqui, aí aqui ó, outro toque aqui, tocou de novo, aí aqui ó, ele faz uma região e rejeita e finalmente a criptomoeda PolygonMate que rompe junto também com essa primeira LITB e ela consegue entregar 32% mais ou menos. E digo mais, a principal região que a PolygonMate tem que ultrapassar para começar a subir de fato é essa região aqui de resistência com essa LITB. É uma confluência aqui, ó, isso aqui é uma confluência. Assim que a PolygonMate ultrapassar essa região, ela vai explodir de fato, ela vai explotar, como diz em espanhol, vai subir 28%. Depois vai subir dessa resistência para a próxima 31%. E assim por diante, e assim por diante, porque as resistências, elas vão ficar cada vez mais fracas, mais fracas, porque estão mais distantes. VPVR vai começar a ficar menor, como você está vendo aqui. E há menos toques. Então, de fato, isso vai ser maravilhoso. E eu consigo estar vendo, pelo menos eu, tá? Não é escrito em pedra, não é cravado em pedra, que ela vai conseguir estar ultrapassando nesse ciclo de alta um patamar maior de 3 dólares. Então, do preço atual até os 3 dólares, 217%. Ela já está um pouquinho esticada nesse exato momento. Vamos ligar aqui o índice de força relativa. Está um pouquinho esticado. Então, a gente tem que levar em consideração uma LTA. Vai começar a derreter de fato quando eu romper essa primeira LTA aqui, tá? Não pode perder essa primeira LTA. Então, essa é a primeira cripto que eu estou de olho. Criptomoeda Polygon Magic. E a próxima cripto que eu estou de olho é a criptomoeda Solana, meus nobres. Sim, criptomoeda Solana. Eu acredito que... Inclusive, eu dei um sinal para os meus alunos aqui, mais ou menos. Dei um sinal aqui. Cara, a criptomoeda Solana encheu os cofres dos nossos assinantes, da sala de sinais. Galera lá está ganhando muito dinheiro. Eu e minha equipe, a gente está ficando literalmente o dia inteiro olhando o gráfico para passar as melhores oportunidades. Então, por isso que a gente tem aluno que já fez mais de 25 mil reais nesses últimos movimentos. Porque o mercado está subindo muito. Então, está muito bom mesmo de ganhar dinheiro. Criptomoeda Solana, nesse exato momento, está corrigindo. Está realizando uma correção. Até porque elas subiram muito, né? Então, uma correção é totalmente normal. Mas olha só. Conseguimos ver que as criptomoedas, elas não perderam nem a primeira LTA aqui, ó. Nem a primeira LTA. Desculpa, galera. Estava aqui vendo com a tela menor, né? Com a tela maior. Elas não ultrapassaram nem a primeira LTA. Olha aqui. Nem a primeira LTA elas perderam, tá? E Criptomoeda Solana eu consigo ver muito potencial. Principalmente porque os nodes dela, a distribuição dos stakings estão muito melhores. Então, hoje, ela já está mais descentralizada, a criptomoeda Solana, porque não está mais centralizado. 100% das alocações dos stakings, dos nodes, distribuição, não estão mais 100% alocados na Solana Foundation. Agora, existe uma outra entidade que está ali ajudando na descentralização e o projeto dela, para os próximos anos, ela ficar muito mais descentralizada. Então, aquele problema que fez ela ficar desligada, com a blockchain desligada, não vai mais acontecer tão cedo, pelo que eu estou analisando. Não é que não vai acontecer tão cedo, mas vai ser mais difícil de acontecer, tá? Vai ser mais difícil disso estar acontecendo. Próxima resistência, que na criptomoeda Solana é essa, no semanal, que ela tem que estar ultrapassando. Para depois ela estar vindo buscar a próxima resistência, que é 37. Depois, 37, aí fica muito mamão com açúcar, porque as resistências vão ficando cada vez mais distantes, com menos toques e com VPVR cada vez menor, né? Vamos deixar carregar aqui, enquanto não carrega, primeira região aqui, ó. Carregou, muito pequenininho. Vamos deixar aqui a primeira LTA no semanal. Então, uma subida mais drástica vai acontecer enquanto ela estiver acima dessa primeira LTA. A próxima cripto, que eu também passei uma sinalização de compra lá no grupo de sinais, até mencionei dela aqui, de forma gratuita também, é a criptomoeda CRO. A criptomoeda CRO deu muita alegria para mim, para os nossos assinantes da sala de sinais. Inclusive, o link está aqui embaixo, é só você realizar a matrícula antes que as vagas se encerrem ou o preço aumente. Então, criptomoeda CRO. Por que eu estou de olho nessa cripto, galera? É simples. Eu acho que ela, um dos donos dela, deve ser Sheik da Arábia, porque... Mano, é Copa do Mundo, é Champions League, é tudo... Tudo que você imaginar de esporte, de alto nível, ela está patrocinando. E ela está pegando o patrocinador master, então ela tem muito dinheiro. E ela continuou patrocinando mesmo nos períodos de bear market. Mesmo nos períodos de bear market, ela está patrocinando. Então, realmente é uma loucura. E eu acredito que ela vai estar chegando pelo menos aqui, em 37 centavos, mais uns 300%. E galera, ela tem um vão aqui, maravilhoso. Essa região aqui, ó. Essa região é a região para você ficar rico, tá? Ela tem mais uns outros dois blocos aqui, que são bem fracos. Esse vão e esse vão aqui. São regiões de pouca negociação. Pouquíssimas negociações. O que vai ser muito bom, porque ela vai conseguir se movimentar de uma forma fenomenal. Criptomoeda CRO, criptomoeda Solana, criptomoeda Matic. E uma outra criptomoeda também que eu estou de olho, é a criptomoeda Ethereum. Não é porque ela é top 2 que ela vai subir menos. Muito pelo contrário. A principal região de liquidez que ela tem que estar ultrapassando para ela começar a decolar, que inclusive o Bitcoin já ultrapassou, é essa aqui. Essa região é a principal região de resistência. Na medida que ela ultrapassar aqui, meu amigo, ela vai explodir e vai direto para 2.800 dólares. Então, essas quatro criptomoedas são criptomoedas Blue Chips, que elas possuem uma região, elas possuem uma relação de risco retorno muito interessante, e que eu já comecei a ganhar dinheiro, continuo de olho ainda, e que eu já estou passando para a galera do grupo de sinais, e eles já estão ganhando muito dinheiro, tá? Então, essas são as quatro criptomoedas que têm um potencial maravilhoso de entregar de 10 a 20x no próximo ciclo de alta. E aí, você gostou, Tubarão, dessas criptomoedas? Coloque embaixo as criptos que você está de olho, que eu vou dar uma olhada, beleza? Então é isso. Esmaga o botãozinho do like, se inscreva no canal, e bora para cima do mercado! Mercado!